Que o primeiro pensamento pela manhã Seja chamado teu nome Jesus Que o dia inteiro em meus lábios e coração Seja adorando teu nome Jesus Cada tarefa, descanso e meditação Seja em tua companhia Jesus Na alegria conquista o acusão Seja o amigo, o socorro Jesus Jesus, amado Jesus, desejado Quando esta noite, enfim, terminar Seja meu último, só seu Jesus Quando o dia perfeito em mim brilhar Seja a primeira visão Jesus Jesus Amado Jesus Desejado Jesus Jesus Amado Desejado Jesus Jesus Desejado Do meu coração No meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Jude Jesus Jesus Amado Jesus Diga a Ele, igreja! Jesus, amado, és meu amado Jesus, desejado Jesus, desejado Amado, és meu desejado Jesus, desejado Do meu coração 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 Do meu coração